E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como recuperar a ferramenta Baseline e qualquer uma das ferramentas aqui do CorelDRAW. Se ela sumiu e você não sabe como ela sumiu, nesse vídeo eu vou mostrar como. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa aquele like aí no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, abrindo aqui o CorelDRAW, você tem o menu de ferramentas aqui do lado esquerdo e aqui embaixo tem esse sinalzinho de mais. Então basta clicar nele, ele vai abrir as ferramentas que estão ativas e ele é por seção. Olha só, a ferramenta seleção, que é essa primeira, ela está na primeira seção. Você vai descer aqui e vai procurar aqui a ferramenta de curva, que é essa caixinha aqui. Dentro dela, temos aqui a Baseline. A minha Baseline está desmarcada, olha só. Se eu vir aqui na ferramenta mão livre, ela não está aqui, beleza? Então você clicar aqui no sinalzinho de mais, vamos descer até aqui, nessa parte, e você vai marcar ela clicando na Baseline, eu posso clicar fora, e agora se eu clicar na mão livre, ela aparece aqui, beleza? Então galera, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Curta o vídeo, comente, se inscreva em nosso canal, isso ajuda muito. Valeu? Fui!